Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Fizesse sofrer, agora vai tomar brindu Chorando e implorando como eu chorei por tu A tua fase passou, agora não te quero mais Ou sai daqui seu satanás E demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não Eu disse demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não Eu disse demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não Eu disse demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não É bom demais, Júnior Mais um autoreio do rei do batidão A bala barbershop, fazendo seu estilo E aqui pra tu, me fizesse sofrer, agora vai tomar pitu Chorando e implorando como eu chorei por tu A tua fase passou, agora não te quero mais Ou sai daqui seu satanás Aqui pra tu, me fizesse sofrer, agora vai tomar pitu Chorando e implorando como eu chorei por tu A tua fase passou, agora não te quero mais Ou sai daqui seu satanás E demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não Eu disse demorou, tem nenhuma não Agora você quer mais o papai, não quer mais não 084-9898-0012 Valmir Medonso Promoções Alex Soares Bora meu patrão, Dr. Rodrigo Ferreira É o homem O rei do batidão agora no Spotify Segue lá Mike Luceno, rei da mídia DJ André